E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Cá estou eu de novo para apresentar outro carro que entrou em nosso estoque já disponível para venda. SW4 SRX na versão Daimon 2020-2020 Turbo Diesel Automático. Carro super conservado, baixa quilometragem. Para quem não me conhece, meu nome é Elcio. E eu vou fazer aqui um pequeno vídeo de demonstração do carro, ok? Então, vamos seguir ao vídeo. Então pessoal, o carro aqui é 2020 SW4 SRX Daimon. Carro super conservado, baixa quilometragem. Já já eu vou mostrar, certo? Carro, todos os parabrisas originais, ok? Ó, Toyota. Todos, todos originais. Está vendo? O carro aqui é sem detalhes. Todos, todos os vidros originais. Ó, quatro pneus semi-novos, certo? Foi colocado agora. A roda aqui na medida 17 da Toyota. Esse modelo da versão Daimon, né? Vem esse modelo aqui. Medida do pneu 265-60-18. Ok, ó. Quatro pneus semi-novos. Capa do retrovisor aqui da cor do veículo. Com pisca integrado. Maçanetas aqui, ó. Cromadas. Tem esse detalhe aqui cromado. Que vai até o para-brisa da frente. Rack de teto. Ok? Estribos aqui laterais, ó. Sem arranhão, sem marca, sem nada. O ex-dono era muito cuidadoso com o carro. Ó, pneu aqui também. Todos os quatro originais. Todos da marca Dunlop. Lanternas, ó. Tá vendo? Aqui a versão Daimon. Emblema aqui do Toyota SW4. Conta aqui com engate. Sensores de estacionamento. Ó, do outro lado aqui. Mostra aqui o outro lado aqui da outra lateral, ó. Tá vendo? O carro sem detalhes. Meusado aqui, ó. Também Dunlop. Como eu falei, todos os quatro foram colocados agora. Ó. Tá vendo? Faróis, ó. Faróis de neblina. Ó. Detalhe aqui todo cromado, ó. O nome é SW4. Então, pessoal, o carro. Sem detalhes. Super, super, super conservado. Mostrar ali a parte ali agora do porta-malas. Mostrar aqui agora a parte aqui do porta-malas. Vocês estão vendo aí, é. Tampa do porta-malas elétrica, né? Ó, pessoal. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O carro todo, todo, todo lacrado. Todo lacrado de fábrica. Nunca foi feito nada, nada de serviço. Tá vendo? Tá vendo? Carro super, super conservado. Os parafusos aqui, ó. Não tem marcas de chave. Tá vendo? Tá vendo? Aqui dentro tá bem conservado o carro. Tá vendo? Sete lugares. Difusores aqui de saída de ar-condicionado aqui para os passageiros. Do sexto e o sétimo passageiro, né? Tá vendo? Saída aqui 12 volts. Estepe aqui novo, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Dá adesivozinho aqui ainda. Então, pessoal, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. A parte aqui traseira. O carro todo, todo, todo selado. Sem detalhes de nada. O para-choque não tem nada arranhado. A tampa aqui do porta-malas funcionando ok, ó. Certo? Agora vamos mostrar ali a parte do motor. Ó, do capô, ó. Adesivos. Capô original. Toyota. Parafusos nunca mexidos. Ó, do painel frontal. A numeração. Sempre eu falo, ó. Pra Hilux. Essa numeração do painel frontal é muito importante. Ele vem de fábrica. Às vezes leva uma pancada aqui de frente. Alguma batida. Pode ser simples. Alguma coisa é trocada. E não vem mais numeração. Radiador Toyota original. As tagetazinha aqui com a numeração do chassi. Parafuso, ó. Vocês podem ver. Nada mexido. Bateria de boa qualidade. Moura. Aqui eu não sei se dá pra ver lá embaixo. O painel frontal lá de baixo também. Pra mostrar que é tudo retinho. Que nunca foi batido. Ó. Então, pessoal. Carro impecável. Impecável. Então, pessoal. Como eu falei aqui. É. Tem uma potência máxima aqui de 177 cavalos. Né. Velocidade máxima 180 quilômetros. Vai de 0 a 100 em 11.8 segundos. Certo. É. Tem um consumo na cidade de 9 quilômetros por litro. Na estrada 10.5. Tem uma autonomia na cidade com tanque de combustível de 720 quilômetros. E na estrada 840 quilômetros. Tem uma capacidade do tanque aí de 80 litros. Certo. Acoplado com câmbio automático de 6 velocidades. Conversor de torque. Que é o CVT, né. Vou mostrar ali agora a parte interna. Então, pessoal. Vocês estão vendo aí. O carro. Impecável. Manta acústica aqui, ó. Tá vendo? Carro super, super, super conservado. Corro de porta aqui da porta traseira, ó. Tem um detalhezinho aqui com o nome daimo, ó. Prateado. Descanse a braço aqui revestido em couro. Com essa cor aqui, parecida assim, um caramelo, né. Combinando com a cor dos bancos. Essa parte aqui, ó. Detalhe aqui. Como se fosse assim um black piano. Maçanetas cromadas. Assoalho aqui, ó. O beijodono nunca tirou nem o adesivo. Tá vendo? Bancada. Ok. 100%. Conta aqui com descansa-braço. Porta-copos aqui, retrata-se. Apoio de cabeça para os três passageiros. Porta-documentos. Porta-objetos, saída 12 volts. Luz de teto aqui. Aqui é o controle da central do ar-condicionado com os difusores aqui para os passageiros da parte de trás. Ok. Porro de porta aqui do lado do motorista também aqui, ó. Revestido em couro, acuchuado. Combinando com a cor da bancada. Esse detalhe também em black piano. Maçaneta cromada. Aqui os controles de vidros elétricos. Travas elétricas. Retrovisores elétricos. Porta-copos. Assoalho aqui também. 100%. Conta aqui com o regulador de altura do banco do motorista elétrico. A bancada aqui. Conservada ainda. Volante multifuncional com todos os controles aqui de atendimento celular via bluetooth. Controles aqui para o computador de bordo. Sistema aqui do piloto automático cruz control. Ok. Sistema de partida start-stop. Ok. Retrovisores rebatíveis. Estão funcionando tudo ok. Outro lado ali. Certo. Contra-copos aqui também retrata. Aqui são os controles de retrovisões elétricos. Travas elétricas. Vidros elétricos. Ok. Volante com regulagem de altura e profundidade. Contra aqui com central multimídia. Com câmera de ré. Tudo funcionando. Que vocês estão vendo. Esses detalhes aqui em couro. Que eu achei muito bonito. A puxuada. Tá vendo? Porta-óculos. Os controles aqui. Luzes de iluminação também aqui. Tudo em black piano. Muito bonito. Espelhos aqui no quebra-sol com iluminação. Tanto do motorista como do passageiro. Alças PQPs para todos os passageiros. Ok. Ar-condicionado digital. Tem esse detalhe aqui todo em black piano. Que eu achei muito bonito. Porta-óculos aqui. Porta-objetos. Aqui os controles do sistema modo econômico. Model Sport. Aqui os controles de estabilidade. Descansa-braço aqui revestido em couro. Também da cor aqui. Combinando com a bancada. Com porta-objetos. Ok. Pessoal. É. Carro super, super. Conservado. Viu? Ó. Carro tem. Vê se você dá pra ver aí. 51.924 quilômetros. A média é 51.900 quilômetros. Né? Câmbio borboleta. Câmbio borboleta. Então pessoal. Carro super conservado. Super, super conservado. Esse branco aqui é uma pintura perolizada. Sistema de som dele é toda JBL. Vocês estão vendo. Certo? Então carro impecável. Pessoal. Carro tá todo revisado. Carro não tem nada pra fazer. Carro, como eu falei, super, super conservado. Certo? SW4SRX Daimon. 2020, 2020. Né? Carro não tem nada pra fazer. Já testei suspensão. Acionamento 4x4. Tá acionando. Tudo ok. Então pessoal. SW4SRX Daimon. Sete lugares. 2020, 2020. Tá na nossa loja parceiro aqui. Betânia Veículos. Temos lojas aqui em Guaraciaba do Norte. Tianguá e Parnaíba. Certo? Focado mais na venda de caminhonetes. A diesel. Caminhões. Ok? Então pessoal. Esse carro aqui tá disponível hoje na loja. O valor de 325 mil reais. Ok? 325 mil reais. Foi trocado os 4 pneus. Agora a primeira troca de pneu. Ok? Foi trocado 4 pneus. Como eu mostrei aí no vídeo. Vou deixar na descrição meu Instagram. Caso alguém esteja vendo esse vídeo a primeira vez no canal. Ajuda aí a gente aí. Se inscreve. Ativa aí as notificações. Dá um like aí. Um joinha aí. Que ajuda muito aí a gente aí no canal. Certo? O YouTube indicar mais os nossos vídeos. Quem puder dar aí um joinha aí. A gente agradece. Então pessoal. Pra quem não me conhece. Meu nome é Elcio. Eu trabalho com vendas de carro. Vendo para algumas lojas parceiros aqui. Só lojas de confiança. Lojas que tem respaldo no mercado. Certo? Documentação aqui. Tudo 100%. A gente não trabalha com carro que tem problema com financeiro. Carro de leilão. Esse tipo de carro a gente não trabalha. Certo? É tudo transparente aqui. Documentação. Fechou aqui o negócio aqui. É rapidinho aqui a transferência. Só o tempo mesmo de reconhecer firma. Fazer a intenção de venda. Coisa rápida. Então pessoal. O carro hoje está disponível. 325 mil reais. 325 mil reais. O carro que eu mostrei aqui é a média de 51.900 km rodados. Às vezes você paga um pouco mais caro no carro. Para uso. Mas compensa. Porque um carro desse daqui. Não tem detalhes. O carro aqui só botou o combustível. E rodou. Certo? Lembrando aqui que a loja dá garantia de motor e caixa de marcha. Ok? Então pessoal. É isso. Quem já foi inscrito também no canal. Não esquece de dar um joinha. E ajuda a gente. Ok? Quase diariamente estou postando vídeo de carro a venda. Alguns carros já foram vendidos. Outros não. Alguns carros também de colecionador. Já tem aí no canal. Ok? Então pessoal. É isso. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.